Alô amigos, nós estamos aqui ao lado de duas pessoas, pai e filho, que fizeram história através de um vídeo na internet. 2014, a Fazenda era Alegre de Valdir Lopes e esse vídeo circulou o Brasil inteiro, mostrando como o seu Inácio, esse homem simples aqui, fabricava um queijo de qualidade. Passado aí sete anos, mais ou menos, do fato, a reportagem resolveu procurar seu Inácio e o Márcio, o vendedor, as imagens que pode mostrar, mostra a época aí, o seu Inácio mexendo o queijo, conversando com a gente, mostra a imagem aí, olha só, isso foi em 2014, esse vídeo circulou o Brasil, seu Inácio Luiz da Silva, 61 anos, como é que está o senhor? Bem, graças a Deus, saiu, chegou aqui e parou. Continua fabricando o queijo? Graças a Deus e muito. O que mudou, seu Inácio, de lá para cá, de 2014 para 2021? O que mudou foi só as datas dos anos mudando, mas por enquanto, para mim, está do mesmo jeito ainda, graças a Deus. O queijo continua aquela qualidade sempre? Aquela qualidade que a gente tem mostrado igual a Márcio. Coisa boa. E esse queijo continua, passa os anos, mas o queijo continua a mesma qualidade? Mesma qualidade, não mudou ainda, até agora não mudou nada. O senhor pretende, seu Inácio, continuar fabricando o queijo até a saúde aguentar? Eu pretendo assim, até depois que o governo me deu o emprego, que eu ficar a favor dele, daí eu posso amaneirar, mas por enquanto eu vou batalhando com o meu povo. Seu Inácio, conta para a gente essa história. O senhor foi bater em Goiás ano passado? Como é que foi essa história aí? Rapaz, eu fui bater em Goiás, eu achei coisa boa. Cheguemos lá, fizemos queijo, fiz canjica até de milho verde. Lá que ninguém sabia o que era canjica de milho verde, nós fizemos lá. Alguém assistiu vocês na internet, o queijo, a qualidade de vocês aí, o produto, e mandou buscar vocês? Mandou buscar a gente. E eu fui ver um cabra de Brasília assistir a gente fazer o queijo lá no Goiás. Caramba! A qualidade do Márcio Queijeiro, vamos falar já já com o Márcio, que é filho do seu Inácio. Inclusive o Márcio está aí fazendo sucesso na internet, né? Hoje em dia, o do melhor que tem de vendedor por aqui, da região do Ciridó, que vende queijo para Valdinei Lopes, ele é do melhor. Não vou dizer que seja, não é porque seja filho meu, mas ele mesmo, o Duno, é quem gava a ele também, que é do melhor. Senhor Márcio, manda aí um recado aí para as pessoas, de agradecimento até para o Brasil que nos assiste agora. Quem não conhece o queijo de Caicó, o queijo através do queijo de Inácio Queijeiro, de Márcio Queijeiro, enfim, manda um recado aí. Rapaz, quem quiser vir conhecer o queijo de Caicó, Valdinei Lopes, que é o dono da queijeira aqui. E essa história, peraí, eu estou sabendo aqui, alguém me cutucou no ouvido aqui, um passarinho me disse, olha, diz para ele aí que se em qualquer lugar do Brasil, quer chamar Inácio Queijeiro, Márcio Vendedor, e a qualidade do que, vocês viajam para qualquer lugar do Brasil? Para qualquer canto, Brasília, Rio de Janeiro, onde tiver uma queijeira, que precisar do queijo de Valdinei Lopes, nós estamos à disposição. Como é que conhece o queijo que é de Valdinei Lopes? Como é que tem uma marca no queijo? Tem um ferro, tem um ferro, queijeira VLN. Queijeira VLN, preste atenção, gente, VLN. VLN, é o melhor queijo que tem. Inácio Luiz da Silva, 61 anos, muito obrigado. Vamos conversar com o seu filho, o senhor autoriza a conversar com ele? Na hora, posso ficar juntado. Bom, gente, esse aqui é o Márcio Luiz da Silva, vendedor do queijo, queijo de qualidade VLN aqui em Caicó para todo o Brasil, filho do seu Inácio Queijeiro. E aí, Márcio, é muito emocionante ouvir o seu pai falando, contando essa história dele, porque é uma história, passa o tempo, passa os anos, mas continua aí a qualidade do queijo pelas mãos dele e da equipe que trabalha aqui. Cadu, primeiramente, muito obrigado por você vir procurar mais uma vez a gente, por vir conversar com a gente, saber como é que está o processo de fabricação do queijo. Eu fiquei emocionado por ele falar, sim, que eu sou vendedor bom, mas a gente só vende porque a mercadoria é boa. Você pode ser o melhor vendedor, se você não teve mercadoria boa, você não consegue vender. E aí, Márcio, passa tempo, passa ano e a qualidade do queijo, como eu disse, continua, mas aí o produto parece que andou subindo de preço, não foi só coisa de Caicó, coisa do Estado, como é que é isso aí? Cardoso, é geral isso aí. Na verdade, com as secas que assolam a nossa região, teve a diminuição do produto da matéria-prima, que é o leite. Com isso, o leite diminuindo, a produção de queijo também diminui. Já não bastava isso, ração, esses últimos anos, subiu muito. E para aumentar mais a dificuldade, grandes laticínios de outra região estão vindo comprar o leite da nossa região aqui, de Caicó, a região que é da onde a gente, a nossa bacia leiteira, está vindo de outros laticínios. Com isso, a gente teve que chegar com o preço junto, para poder ficar com o preço. Não que o produtor de leite não tenha que ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido, tem que ser bem pago. Mas assim, foi tipo uma coisa forçada. Devido à pressão do laticínio, a gente teve que chegar junto também com o preço de leite, para não perder a matéria-prima, que é o leite. E a gente sem leite não faz queijo, não é isso? E mais diante de toda essa crise, essa situação que o Brasil enfrenta, vocês continuaram firmes na venda e na qualidade do produto? Continuemos firmes na produção do queijo, mercadoria de primeira qualidade, é produto de procedência. A gente não precisa subir ninguém, ninguém para vender a mercadoria, porque aonde a gente chega, a mercadoria é bem aceita. Nas feiras que eu faço, todo local que a gente chega, o pessoal já conhece a gente, a gente fica muito feliz. Muita gente ligando de fora, querendo ter acesso a mercadoria, mas infelizmente, devido à quantidade, a gente não pode fornecer. Tem gente que quer 200, 300 quilos, não tem como. 10 quilos, 5 quilos para fazer um teste para o pessoal conhecer, a gente manda, né? Mas a quantidade para o consumo diário, a gente não tem como fornecer, porque a produção já só está dando para a nossa região. Porque Caicó e região, acho que, consome mais do que produz. A gente consome muito queijo aqui na região da gente. Então, o que é produzido aqui, a gente mesmo consome, pouca mercadoria está viajando para fora, Cardoso. Mas para falar com vocês, para tirar alguma dúvida sobre a questão do queijo, quem nos assiste aí, o que é que pode fazer? O que é que faz? Cardoso, eu tenho um canal no YouTube que eu faço vídeo em outras queijeiras, eu faço uma visita para o pessoal. Às vezes o pessoal entra e fala, mas vem aqui visitar a minha queijeira também, para você ver a dificuldade que a gente está. Eu já fui em Assu, já fui em Florânia, já fui em Cruzeta. O próprio queijeiro que a gente... Aquele feedback que a gente vai trocar informações e passar como é que está o andamento da situação do leite, né? Então a gente troca aquelas informações e eu sempre entro em contato com outras queijeiras para a gente fazer essa troca de informação. Márcio, qual foi a emoção de sua, de seu pai ir para o Rio Verde e Goiás? É até um branco, Rio Verde e Goiás. Pô, rapaz, através daquele vídeo que eu fiquei muito feliz que você fez com a gente em 2014, o senhor Laceu Pedro entrou em contato através do vídeo e chamou a gente para ir, perguntou se tinham condições, a gente se disponibilizou aí, fomos e o senhor Inácio Guerreiro achou bom, fizemos queijo lá, passei muito dias fazendo queijo, ele fez canjica, foi muito bom e o pessoal gostou muito lá. Inclusive a gente fez o número do vídeo, é o perfume do queijo, está no YouTube, no meu canal, quem quiser dar uma olhadinha para conferir como é que foi a viagem do Rio Verde e do Goiás. Mostra aqui, mostra no vídeo aqui o endereço aqui do Márcio Queijeiro, YouTube, mostra para cá. Márcio, muito obrigado, parabéns a você, seu Inácio, que aqui é o nosso lado também, que esse queijo VLM, né, possa continuar aí viajando o Brasil. Isso, Caduza, minha felicidade maior é saber que quem faz é meu pai e que é Vascaíno de coração. Pergunta se ele é Vascaíno. Mas que essa história de Vascaíno é verdade, seu Inácio? Caduza, é o seguinte, eu quero bem a ele, não sabe? Mas ele derrota a família todinha com esse nome de Vasco. Ele poderia ser um flamenguista forte que nem eu, que somos campeão duas vezes já em seguida, e talvez seja em 2021 de novo a gente seja campeão, ele sofrendo porque o Vasco dele está na Série B. E seu Inácio é flamenguista, doente, doente daquele esporte. Esse é o melhor queijo do Rio Grande do Norte, viu, Inácio Queijeiro, Márcio Vendedor, vem para cá, os dois, mais pertinho aqui, ó. Essa turma é nota 10 para você do YouTube, nos assistindo, nosso abraço, obrigado. Segue aí o Márcio, olha só, no YouTube o canal dele está aí, um show, e o nosso queijo é de qualidade. Reportagem, Cardoso Silva.